Hoje nós vamos falar sobre a melhor e a pior época pra você começar o seu intercâmbio na Irlanda. É claro que esse assunto vai depender muito dos objetivos de cada pessoa, né? Então tem muitas pessoas que estão com o objetivo de passar um ano sabático, apenas estudar, e outras pessoas que querem se manter o máximo de tempo possível como estudante na Irlanda e logo precisam começar a trabalhar, né? Assim que conseguirem todas as condições legais pra isso. Então aqui eu vou passar dois dos principais aspectos que mais as pessoas têm me perguntado agora, principalmente agora que as aulas estão pra começar a abrir pros brasileiros voltarem a estudar na Irlanda pós-pandemia. A principal dúvida é acomodação e trabalho, né? Qual é a melhor época? Então hoje eu vou passar pra vocês um pouquinho sobre a melhor época pra você pegar uma acomodação boa ou a pior pra você não chegar, se o caso for acomodação, e a melhor e a pior época pra trabalho também. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality Industry. Entre em contato agora mesmo e mencione que assistiu esse vídeo pra ganhar um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Links na descrição do vídeo. Gostaria de pedir a contribuição de vocês deixando um like pro YouTube divulgar esse vídeo pra mais pessoas e comentarem se ficar mais alguma dúvida aqui pra vocês, tá bom? Qual que é a melhor época pra você chegar na Irlanda pra ter menos dificuldade de conseguir uma boa acomodação? Por que menos dificuldade? Pra quem não sabe, a Irlanda nos últimos, de 5, 6 anos pra cá, vem diminuindo cada vez mais o espaço, né? Muitos imigrantes, muitos profissionais, muitos estudantes chegando num dos países que mais cresceu economicamente nos últimos anos na Europa. A Irlanda acaba atraindo muitas pessoas de fora, né? E o mercado imobiliário, as construções não acompanharam essa demanda. Então tem cidades como Dublin, Galway e Cork que sofreram muito com escassez de espaço, né? Escassez de acomodação. E pra você não ter tanta dificuldade, eu diria que pra você chegar entre janeiro e março, tá? Janeiro e fevereiro são os meses mais frios do ano na Irlanda, né? De dezembro até março, mais ou menos. Janeiro e fevereiro são os piores. E nessa época, muitas pessoas, né? Muitos europeus, acabam passando aí uma temporada fora. Em Portugal, na Espanha, na Itália. Pra sair um pouquinho, né? Desse clima tão escuro, tão gelado que fica na Irlanda. Esses países são países mais quentes, né? Embora seja inverno, também são países menos frios. E são pessoas que trabalham remotamente. Então, muitas vezes, o lugar que elas estão morando indifere, né? Elas conseguem ter essa flexibilidade de viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, muitas acomodações acabam sobrando ali, mais ou menos nessa época, né? Março também é um mês muito bacana, porque tem muitos cursos de graduação, né? Nas universidades na Irlanda, que tiram ali uns dias de recesso, né? Ou cursos que, às vezes, as pessoas estão terminando um termo de algum curso de graduação e indo embora pra sua cidade ou pro seu país. E acaba vagando mais acomodações ali no mês de março. Junho e julho também pode ser uma boa, porque são meses de recessão das universidades, né? A maioria dos cursos de graduação e pós-graduação entram de férias nessa época, porque voltam ali entre agosto e setembro. Então, o pior momento pra você chegar na Irlanda por conta de acomodação é entre agosto e setembro, porque nessa época voltam as aulas de graduação nas universidades. Então, em muitas cidades, na maioria das cidades, o maior número de estudantes são estudantes de graduação e não de idioma. Então, isso acaba super saturando as acomodações de estudantes que acabam chegando ali no finalzinho de julho, início de agosto, que já é pra começar a se ambientalizar e procurar sua própria acomodação. De setembro a outubro, vocês percebem que a quantidade de anúncios, né? De vagas de quartos e anúncios de imóveis, eles diminuem bastante, principalmente acomodações no perfil de estudantes. No caso especificamente de Dublin, eu diria para evitar o mês de março. Por quê? Em março, na Irlanda, tem um St. Patrick's Day, que é como se fosse o nosso carnaval. Então, muitas pessoas vão pra Dublin pra curtir esse festival. Então, você que busca por uma acomodação provisória, aquela acomodação que você precisa ter algumas semanas antes de conseguir a sua acomodação permanente, eu diria pra evitar o mês de março, né? Você pode até optar pela acomodação que as escolas oferecem, né? Só que muitas pessoas acabam optando por acomodação particular. Um Airbnb, um hostel ou casa de algum amigo, porque as acomodações das escolas normalmente são mais caras, né? Tem as vagas na acomodação das escolas que são mais caras. Mas março é um período que, se você for procurar data pra chegar em março, você vai ver que hostel, Airbnb, hotel, vai estar tudo lotado por conta desse festival. E agora, qual que é a melhor época pra conseguir trabalho, pra você chegar na Irlanda com o objetivo de conseguir trabalho o mais rápido possível? Lembrando que na Irlanda é o contrário, né? Na Europa é o contrário aqui do Brasil. Enquanto nós estamos no início do ano, na alta temporada, né? O verãozão, lá é a baixíssima temporada. Então, a alta temporada na Europa é o mesmo tempo que a gente tá no inverno aqui, que é a nossa baixa temporada, que seria os meses que vão ali mais ou menos entre junho e agosto, setembro, mais ou menos, tá? Então, se você busca por trabalho, é importante que você esteja no país nessa data. Só que não é chegar nessa data. Você vai lembrar que, antes de você começar a trabalhar, tem vários processos que têm que ser respeitados pra você conseguir o seu PPS, que é um documento que você precisa pra registrar suas horas trabalhadas, né? Pra você pagar os impostos e tudo mais. Então, sem o PPS não há como ter contratação. Então, é importante que você chegue um tempo antes. E qual que é esse tempo? Entre um mês a seis semanas, essa média, tá? Pode ser que demore um pouco a mais pra você conseguir o seu PPS, claro, lembrando da cidade, lembrando da saturação na imigração, ou pode ser que seja até mais rápido, mas essa é a média, de quatro a seis semanas, mais ou menos, ali com uma sortezinha. Às vezes pode demorar dois meses, tá bom? Mas tem muitas cidades como o Bondoram, por exemplo, que é uma vilazinha que tem imigração própria ali pra quase ninguém, praticamente, que às vezes as pessoas conseguem um PPS ali depois de três semanas que já estão no país, né? Então, se você chegar em março, entre março e abril, é o tempo bom pra você chegar mais ou menos em maio e já ter esse documento em mãos. Porque aí você começa a ver que começam a aparecer mais anúncios de trabalho pra você conseguir um job aí com mais facilidade, tá? Na Irlanda, pessoal, nunca foi nenhum problema conseguir emprego, tá? Trabalho, claro, se você estiver disposto a fazer qualquer coisa, sempre foi muito simples, né? É claro que a gente ainda não sabe como vai ser pós-pandemia, mas como a maioria dos alunos da Enjoy já estão planejando, né, jogando o seu intercâmbio lá pra 2022, a gente já começa a trabalhar aí com um cenário mais ou menos normal, vamos dizendo assim, pós-pandemia, tá? Um outro mês bom de contratação é mês de dezembro, por conta do Natal. Às vezes pode ser uma contratação temporária pra você trabalhar ali um mês mais ou menos que tem bastante movimento nas cidades. Mas isso já te dá uma boa experiência pra conseguir outros jobs. Então se você chegar ali mais ou menos entre outubro e novembro, pode ser que até o início de dezembro você já esteja com seu PPS e aproveite essa pequena alta temporada que é o mês de dezembro, que é o mês de Natal, que muitos cafés e restaurantes contratam, principalmente locais que vão fazer eventos, tá bom? E aí quem sabe você consegue a partir de dezembro se manter empregado na baixa temporada, que é aí de janeiro até mais ou menos março, tá? Então a pior época pra você conseguir um trabalho na Irlanda vai de janeiro a março. Por que a pior época? Porque a baixa temporada é muito frio, muitos lugares, dependendo das cidades, se for uma cidade muito pequena, fecham ou abrem menos horas e aí acabam até às vezes dispensando pessoas. Como a Irlanda é um país que está crescendo bastante economicamente nos últimos anos, janeiro, fevereiro e março já não tem sido assim meses que estava quase impossível, né? Na época pós-recessão de 2008, quando eu cheguei na Irlanda em 2013, 2014, era horrível de conseguir emprego nessas épocas. De 2015 pra cá, né, antes da pandemia pelo menos, janeiro e fevereiro não era tão assim um problema. É óbvio que na alta temporada era muito fácil, muito fácil mesmo, assim. A gente tem alunos, assim, que saiam às vezes uma semana pra entregar currículo, na semana seguinte ele já tinha feito três testes e estava recusando um terceiro job, né, porque realmente precisa mesmo de muita mão de obra nessa época. Em janeiro às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas isso não significa que é impossível, tá? Então pra quem precisa de trabalho, chegando em dezembro, né, provavelmente você vai ter o seu PPS lá pra janeiro, né, e vai começar a procurar trabalho, né, entre janeiro e fevereiro mais ou menos, e pode ser que você fique aí algumas semanas procurando, pesquisando, comece a dar aquela desanimada, mas é importante não desanimar, que sempre aparece. Mas se você quiser algo mais fácil, é buscar por chegar entre março e abril, um pouquinho antes da véspera aí da alta temporada, pra quando lançarem essas vagas aí infinitas pra você conseguir o seu primeiro, segundo, terceiro job. Beleza, pessoal? Uma coisa muito importante antes de terminar o vídeo pra destacar aqui é que cada cidade tem sua particularidade, tá? Então a gente pode falar aí de Dublin, Dublin talvez seja mais fácil conseguir trabalhar entre janeiro e fevereiro, Galway também, porque ainda é uma cidade turística, né, mas se você for pra cidades menores, como Waterford, como, por exemplo, Bray ou Don Leary, são cidades que vão te ofertar menos empregos nessa época, né? Então, se você tem dúvidas e quiser deixar aqui nos comentários, ou até mesmo quiser entrar em contato comigo, o link pros meus contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas vamos conversar mais sobre o que mais você quer saber sobre a melhor e a pior época pra chegar na Irlanda e por qual razão. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!